Olá queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI, eu sou o Diácono Eric Módulo, estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil. O programa Eclésia é um programa de catequese, um programa de história da Igreja. Em muitas ocasiões a gente conversa aqui sobre a vida dos santos, assuntos relacionados às Sagradas Escrituras, enfim, é um programa de doutrina da Igreja Católica. Na semana passada nós começamos a parte 1 do programa, que continuaremos agora, então na segunda parte, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Na semana passada conversamos sobre a pessoa do Espírito Santo na primeira parte, com o padre Douglas Pinheiro, que está aqui do meu lado novamente, que inclusive é professor dessa matéria na universidade. Boa noite, padre Douglas, obrigado novamente pela sua presença. Boa noite e agradeço pelo novo convite para estar aqui. Padre Douglas, o senhor é padre há quanto tempo, padre Douglas? Eu tenho seis anos de ministério. Seis anos de ministério, dize. O senhor sempre foi católico, padre? É, nasci na Igreja Católica, de família católica, de criação católica. Na adolescência eu dei uma boa desviada e fiz uma experiência fora da Igreja, com o Espiritismo e depois com religiões de matriz afro-brasileira. Umbanda, candomblé, fiquei ali por três anos, depois vivi uma experiência de conversão, de batismo no Espírito Santo e aí então voltei às origens da fé, aí sim com propriedade de modo definitivo. Eu perguntei isso? Porque nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente vai falar sobre alguns conceitos interessantes, mas logo de cara, então o senhor pode dizer que a ação do Espírito Santo, o senhor sentiu em determinado momento da sua vida, a ponto de fazer mudar de rumo e aí está a conversão e o senhor acabou se tornando cristão novamente, vamos dizer assim, até o ponto de seguir a vocação sacerdotal? Exato. Eu diria que a fé, ela sempre foi uma consciência minha. Meus pais transmitiram a fé, me educaram na fé, então eu tinha consciência cristã, mas não tinha experiência cristã. A fé, quando eu digo fé aqui, não me refiro ao dom da fé, mas o conteúdo, o patrimônio da fé. Esse pode ser transmitido de uma pessoa para outra, mas uma experiência com Jesus Cristo só pode ser gerada pela pessoa do Espírito Santo. E de forma muito misteriosa, Deus elege momentos, elege maneiras também de gerar em cada pessoa uma experiência pessoal pela ação do Espírito Santo. Comigo foi na adolescência, ou seja, a experiência com o Espírito Santo, ela não gerou em mim naquele momento nenhuma nova consciência, vamos assim dizer. Sobre a igreja, sobre os sacramentos, bom, eu tinha aprendido tudo isso, eu tinha esses dados, eu tinha essas informações, mas no momento em que eu fiz uma experiência com o Espírito Santo, tudo aquilo adquiriu cor, sabor, sentido, e deixou de ser uma informação para se tornar uma convicção. Enfim, uma obra de mudança de mentalidade, de paradigma, de perspectiva, foi isso que o Espírito Santo realizou em mim, porque é isso que o Espírito Santo realiza na igreja desde o princípio. Quando você fala na igreja desde o princípio, que princípio é esse? É Pentecostes? É antes de Pentecostes? E já aproveitando, então, e entrando no assunto para valer, o que mudou na ação do Espírito Santo na igreja, na igreja não, na humanidade, antes e depois de Pentecostes? Pentecostes é a grande revelação do pensamento de Deus a respeito da humanidade. Veja, o grande revelador do Pai é Jesus. Disso nós não temos dúvida. A questão é a seguinte, as Escrituras dão testemunho de que Jesus, estando pessoalmente entre os seus, não gerou neles, até a ascensão, que foi o momento histórico em que se encerra a presença histórica, física, ali de Jesus. Hora de pagar o auxílio pascal. Isso, hora de apagar o auxílio. Até ali, a ascensão, não há uma compreensão por parte dos apóstolos da missão de Jesus. Isso é importante ressaltar porque faz parte do mistério da trindade. Jesus não se revela a si mesmo. Ele passa anos com os apóstolos, ele morre, ressuscita, e mesmo depois da ressurreição, os apóstolos ainda não compreendem. Isso você verifica de duas formas. Primeiro, o comportamento dos apóstolos. A ressurreição de Jesus não foi suficiente para tirá-los do medo e daquela paralisia. Eles permanecem sempre escondidos por medo dos judeus. Todas as aparições do ressuscitado dão conta de demonstrar isso. Então, o ressuscitado entra no cenáculo e o texto sempre começa com o preâmbulo. Estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entra. Estando fechado. Então, veja, o comportamento dos apóstolos não mudou, mesmo com a presença do ressuscitado. Depois, a mentalidade deles ainda não mudou. Os apóstolos tinham a mesma expectativa de todo Israel. De que Jesus era um Messias que viria para fazer a restauração de Israel enquanto nação política. Uma restauração social da nação de Israel. E isso se encontra minutos antes da ascensão, quando os apóstolos perguntam a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Atos dos apóstolos 1. Veja, o capítulo antes de Pentecostes. E Jesus diz, não compete a vós saber o dia e a hora, os caminhos do Pai, os caminhos de Deus, etc. Então, veja, até ali os apóstolos não compreendiam. Somente quando Jesus vai para o Pai, com a vinda do Espírito Santo, é que agora sim, graças ao Espírito Santo, os apóstolos e toda a igreja, os apóstolos, os discípulos ali reunidos no cenáculo, eles, a partir do derramamento do Espírito Santo, que se dá em Pentecostes, passam a conhecer e a entender Jesus e a missão de Jesus mais e melhor do que, inclusive, quando Jesus estava no meio deles. Veja que mistério. É o mistério da trindade, a ação de Deus. Cristo veio para revelar o Pai, pregou, anunciou, realizou sinais, viveu com os apóstolos e nada daquilo, três anos de ministério, segundo os sinóticos, os evangelhos sinóticos, três anos de ministério, só fizeram real sentido naquele dia de Pentecostes, com Jesus, enquanto pessoa histórica, ausente, porém, presente através do Espírito Santo. Então, essa é a grande novidade. O Espírito Santo manifesta a igreja, dá vida à igreja. A igreja nasce de Cristo, quando Ele chama os doze, quando Ele educa os doze. Nós costumamos dizer que o colégio dos apóstolos, o grupo dos apóstolos, é o seminário de Jesus. É aqueles que Ele chama e vai preparando, formando. Mas Pentecostes é a grande ordenação. É ali, em Pentecostes, que todo o ministério, todo o ensinamento de Jesus adquire sentido. É como se Jesus tivesse vindo e montado todo... Eu vou fazer uma comparação aqui, uma analógica, vou usar uma metáfora. É como se Jesus tivesse montado todo um circuito, no coração e na mente dos apóstolos. Mas só no dia do Pentecostes é que Ele liga o circuito na tomada. De que valeria um equipamento de som, uma mesa cheia dos seus eletrodos, das suas placas, se não estiver ligada na tomada, sem energia passando, ela não pode cumprir a sua finalidade. Pentecostes é o dia em que Cristo liga a igreja na tomada. Veja, ela já existia, ela já estava ali. Ele a fundou, Ele a criou. Ela brota do seu lado aberto, na cruz. Mas ela é manifestada, ela é revelada ao mundo no dia de Pentecostes. E essa é a grande novidade em primeira instância. Pentecostes revela Jesus aos apóstolos. Em segundo lugar, Pentecostes manifesta Jesus ao mundo, agora com uma presença atuante e pessoal do Espírito Santo. O Espírito, ele não era um desconhecido para o povo judeu. Há inúmeras menções ao Espírito de Deus no Antigo Testamento. Ruá Adonai, o sopro de Deus, o hálito de Deus. Mas sempre havia uma impressão de que o Espírito de Deus era uma força que vem de Deus, mas não Deus mesmo. Um hálito que brota de Deus, mas não Deus mesmo. Agora não. De Pentecostes em diante, nos atos dos apóstolos, nós vemos características claras, evidentes, de que o Espírito é uma pessoa. Você vê na igreja primitiva, narrada em atos dos apóstolos, o Espírito falando, exortando, levando, impedindo. Em inúmeros textos, você vê Paulo dizendo, O Espírito como pessoa, essa é uma revelação própria, dada à igreja, de uma característica do Espírito de Deus do Antigo Testamento. Ou seja, é óbvio que agora ele está próximo de uma forma, próximo aos homens, à humanidade, de uma forma como nunca esteve. E não só isso. Ele está próximo de uma maneira quantitativa. Não só qualitativa. Veja como a qualidade da revelação é melhor a partir de Pentecostes. Mas também quantitativa. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus não era algo ou alguém, independente da forma como o Antigo Testamento compreendia, não era uma ação de Deus que podia ser pedida, desejada e recebida. Era Deus quem, de tempos em tempos, de acordo com a necessidade do seu povo, enviava o seu Espírito a alguns escolhidos. Então, enviou o Espírito para ungir e dar sabedoria aos reis, derramava o Espírito sobre alguns profetas, mas sempre o Espírito era propriedade de alguns poucos e eleitos. Havia uma promessa no Antigo Testamento, uma, não, várias promessas no Antigo Testamento, de que haveria o tempo em que o Espírito seria dado a todos. que haveria um derramamento coletivo, um derramamento social, vamos assim dizer. Ou seja, um grande número receberia de uma só vez. O mais próximo disso que o Antigo Testamento chegou foi no capítulo 11 do Livro dos Números, quando Deus diz a Moisés que vai tirar um pouco do seu Espírito e dar a 70 anciãos do acampamento. E esse Espírito, segundo o texto, ele é dado, os anciãos recebem e passam a profetizar, mas por um tempo determinado. Esse Espírito não se perpetua na ação do Espírito. Mas havia profecias em Joel 3, de que o Espírito nos últimos tempos seria derramado sobre todo homem. Em Ezequiel 36, de que o Espírito seria dado ao homem para mudar o seu coração e fazer com que o homem obedecesse os preceitos de Deus. E, finalmente, todas as promessas de derramamento para o Espírito Santo, que culminam na voz de Jesus. Ele é o último a prometer em João, no Evangelho de São João, capítulo 15 e 16. Ele promete que ele enviará o Espírito da Verdade, ele enviará outro paráclito e, por fim, se cumpre em Pentecostes. E o Espírito Santo, a partir de agora, então, tem a missão divina. Ou seja, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho ao mundo. Você lembra que nós já falamos isso no programa passado. É verdade. Ele procede do Pai e do Filho para a igreja. Ele procede do Pai para o Filho. Mas do Pai e do Filho para a igreja. Então, a missão do Espírito agora é revelar plenamente o Pai e o Filho. Você só encontra o Espírito Santo falando duas coisas no Novo Testamento. Quando o Espírito fala, segundo o apóstolo Paulo, ele diz, Jesus é o Senhor. 1 Coríntios 12. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E Gálatas, capítulo 4. Abá, Pai. Esses são os gritos, esses são os clamores do Espírito na igreja. Onde o Espírito está, Jesus é reconhecido como Senhor e Deus é reconhecido como Pai, Abá. Ou seja, é o Espírito Santo quem torna Deus como um todo presente na igreja. O Espírito é o autor dos sacramentos. O Espírito revela a doutrina, a fé, toda a verdade dita por Cristo. É, digamos assim, a verdade está condensada. Ela é muito densa na revelação deixada por Cristo aos apóstolos. O Espírito Santo é essa água viva que ao longo da história vai diluindo essa verdade que é a única e foi dada plenamente por Jesus Cristo. Mas ele vai diluindo e tornando mais claro ao longo da história, por meio do magistério e da tradição. É o Espírito Santo quem vai, portanto, vivificando, dinamizando, falando, corrigindo, conduzindo a igreja na história. Antes do intervalo, padre, a gente falava sobre a questão da ação do Espírito Santo na igreja, principalmente relacionada ao sacramento. O senhor citou na sua explicação do bloco anterior a questão do ruá, do sopro de Deus. Existe um ponto na liturgia, em alguma celebração durante o ano, que essa presença do ruá está presente, inclusive da maneira como a gente pensa do sopro, do vento? Existe na liturgia do Crisma, uma vez no ano, no nosso rito latino, na quinta-feira santa, pela manhã, quando o bispo consagra os óleos que serão usados ao longo do ano e, sobretudo, o óleo do Crisma, que é o óleo principal, o óleo pelo qual se comunica o dom do Espírito Santo aos que são confirmados, aos que são ordenados, que comunica o dom do Espírito Santo para consagrar igrejas, altares, objetos, etc. Nesse rito se prevê que o bispo sopre sobre os óleos, denotando essa ruá, esse ar que sai da boca de Deus e santifica, transforma todas as coisas. Então, aquele que é um óleo inerte, pelo sopro, se torna vivificador. É como se a gente dissesse que toda vez que aquele óleo for usado, esse sopro está presente? Isso. O óleo, ele torna presente, ele atualiza a força do Espírito que já foi comunicado àquele óleo por aquele ato do sopro. No rito extraordinário, rito romano extraordinário, na Vigília Pascal, o rito de São Pio V, para a Vigília Pascal, se previa, se prevê porque não foi abolido, ele só é extraordinário, mas se prevê que na consagração, na bênção, melhor dizendo, da água batismal, na qual serão emergidos os catecúmenos, o próprio sacerdote, ele sopra sobre a água, ele faz três cruzes soprando, assim, sobre a água, significando justamente a comunicação do poder do Espírito Santo àquelas águas, para que ao tocar o catecúmeno, elas comuniquem vida. Que bonito, interessante. Esses detalhes da liturgia são sempre belos, ricos, e a gente aprende muito com eles. Para lembrar a pergunta que fiz no bloco anterior, que disse que o senhor faria nesse bloco para o senhor responder, obviamente a ação do Espírito Santo está presente em toda a igreja e nos sacramentos de uma maneira específica e de uma maneira profunda. Obviamente que a gente tem uma parte da ação sacramental que a gente vê, por exemplo, a gente vê a água sendo derramada na cabeça da criança, do adulto, etc. O que a gente não vê é aquela pessoa sendo lavada do seu pecado original, o próprio Cristo sendo, a pessoa sendo configurada a Cristo, etc., como os efeitos do batismo. Essa ação do Espírito Santo, ela pode ser barrada propositadamente por um homem, por exemplo, se o sacerdote, por alguma razão, não tiver a intenção de fazer aquele sacramento como a igreja manda, ou quiser apenas fazer uma encenação, é possível barrar a ação desse Espírito Santo pela força ou negação do próprio homem diante daquela verdade? Olha, se você tem um ministro ordenado validamente, realizando aquilo que a igreja realiza, por mais que ele não tenha intenção pessoal suficiente, por mais que ele não tenha fé pessoal suficiente, ele não tem o poder de impedir. Um sacramento, ele é operado na força do Espírito Santo que opera na igreja e, portanto, todo sacramento é um ato da igreja, um ato de Cristo, não é um ato do ministro. Então, nos sacramentos, ninguém pode impedir. Havia um padre, no primeiro milênio, chamado Donatus, ele dizia que a validade do sacramento depende da santidade do ministro. A igreja condenou essa heresia, o chamado Donatismo. Donatismo, a famosa heresia do Donatismo. Exatamente, por causa do nome do padre que cunhou essa teoria, Donatus. Justamente porque o sacramento, ele não é um ato do ministro. Ele é um ato de Cristo na igreja. Então, ainda que eu não esteja em estado de graça, é correto e necessário que eu esteja. Porém, se eu não estiver, a eficácia daquele sacramento não depende do meu estado pessoal, de graça ou não. Suponhamos que o padre não tenha fé. Ele, pessoalmente, acha que aquilo é um símbolo, etc. Olha, se ele é um ministro ordenado validamente na igreja, aquele sacramento acontece. Ele só pode impedir aquele sacramento de ser eficaz se ele trair a matéria ou a forma do sacramento. Então, ah, eu tanto quero impedir ou encenar que eu vou consagrar aqui, ao invés de usar ázimo, no caso do rito latino, ao invés de eu usar aqui a hóstia, eu vou usar uma broa de milho. Esse sacramento é inválido. Não acontece sacramento. Por quê? Porque há um defeito de matéria. Ou suponhamos que eu tome a hóstia nas mãos e não diga as palavras previstas no missal, transmitidas pela igreja. Um defeito de fórmula. Há um defeito de fórmula. Então, o sacramento não acontece. É o que nós chamamos de sacramento inválido. Certo. Agora, havendo matéria, forma e ministro ordenado validamente, olha, isso pode faltar fé na comunidade, na Assembleia presente, isso pode faltar fé no ministro. Ninguém impede a ação do Espírito Santo de gerar eficácia naquele sacramento. Na verdade, nos milagres eucarísticos, principalmente nos mais famosos, como está de Lanciano, foi isso que aconteceu, não foi? Exatamente. Havia uma total incredulidade por parte do padre, mas uma incredulidade, uma ignorância vencível. Ele desejava superar, mas tinha uma crise de fé. E ele pedia constantemente que Cristo o ajudasse, até que ocorre aquele milagre. Então, veja, ocorre o milagre num momento de falta de fé. O padre não tinha a fé da igreja naquele sacramento, mas realizava o que a igreja realiza. Então, o sacramento é sempre eficaz. Ou seja, ex opere operato, diz o catecismo. O sacramento, ele realiza o que significa, e ele é realizado pelo simples ato da igreja operado pelo ministro. Interessante. Na semana passada, padre Douglas, eu lembro que o senhor comentou aqui com a gente sobre algumas heresias, então, na história do cristianismo relacionadas à pessoa do Espírito Santo. No século XIII, houve uma heresia devastadora na Europa, principalmente a partir da França, na cidade de Albi, por isso que essa heresia é conhecida tanto como catarismo, dos cátaros, ou albigenses, portanto, na cidade de Albi. O assunto do catarismo é um pouco longo, mas resumindo, uma heresia que, principalmente a partir de 1114, 1215, passou a ficar popular em toda a Europa, um pensamento na qual eles acreditavam que um Deus que era bom só poderia criar coisas relacionadas ao Espírito, e as coisas relacionadas à matéria, esse Deus bom não poderia ter criado. Portanto, seria um outro Deus, um Deus mau, um Deus mau criando as coisas relacionadas ao Espírito, desculpa, a matéria, e um Deus bom, as coisas relacionadas ao Espírito. Esse dualismo não foi a primeira vez que apareceu na igreja, já teve outras correntes lá atrás, como o maniqueísmo, por exemplo, que defendia mais ou menos essa verdade. Mas só que o catarismo cresceu, influenciou muita gente na igreja. Por exemplo, como é que poderia, na cabeça de uma pessoa que acreditava nisso, acreditar que o corpo de Cristo poderia ser coisa boa, já que o corpo é matéria. Nos casos mais graves, algumas pessoas que defendiam essa corrente acabavam invadindo, por exemplo, um vilarejo e assassinando mulheres grávidas, pois se a mulher está grávida, ela está gerando matéria, portanto não pode ser coisa boa, era contra o casamento, porque ali há uma união de matéria, etc. Enfim, essa corrente dos cátaros, do catarismo, muitos santos combateram ela. Para dar um exemplo, Santo Antônio de Pádua, entre tantos outros. A leitura desses cátaros, a gente pode também acrescentar nessa lista de heresias relacionadas ao Espírito Santo. Como é que fica a relação do Espírito Santo a partir do catarismo do século XIII? Ela é uma soma, a heresia albingência é uma soma de diversas teorias de mau gosto da história da Igreja, vai ali uma xícara de gnosticismo, com duas de pelagianismo, maniqueísmo, etc. Sendo assim, não foge de ter a sua boa porção de heresia pneumatômica. O Espírito Santo, a grande obra do Espírito Santo na história da humanidade é a encarnação do verbo. E essa encarnação que se prolonga na história por meio dos sacramentos, por meio da materialidade da revelação, ou seja, um Deus que é todo o Espírito e puro Espírito, agora se encarnou e se fez homem. E o mesmo Espírito que encarnou o verbo no vento e da Virgem Maria, encarna este verbo na Igreja. E encarna de que forma? Por meio dos sacramentos, por meio do estilo de vida dos cristãos, gerando experiência com Jesus Cristo, etc. Quando os cátaros dizem que toda a materialidade é má, eles estão com isso, negando a maior obra do Espírito Santo, que é a encarnação, e também negando o modo do Espírito Santo se prolongar na história, que é por meio de sinais sensíveis, ou sacramentos. E eles inauguram com isso uma concepção distorcida de presença do Espírito Santo, que é uma presença geradora de espiritualismo. Ou seja, somente aquilo que é Espírito e puramente espiritual tem validade, tem pureza. Daí a palavra cátaro, cátar em grego é os puros. E eles começam a pregar justamente isso, de que é possível uma purificação por meio do meu esforço pessoal, com disciplina, assese, porque o Espírito Santo já está em mim, gerando esta purificação. Não preciso que o Espírito venha a mim por mediações sensíveis. Isso é um pouco de pelagianismo também, salvo as devidas proporções, claro, mas há aqui uma recusa dos meios ordinários da ação do Espírito Santo na história da igreja. Depois desse episódio dos cátaros, tem alguma outra heresia, algum outro episódio, talvez até recente, que ainda ou relê parte dessa heresia ou que traz alguma novidade em relação ao que se respeita a heresias relacionadas ao Espírito Santo? Olha, toda heresia surge geralmente como reação à outra. A gente, Dostoiévski, aliás, Schopenhauer, era um filósofo, dizia que a história da humanidade é pendular. E quando nos desagrada um extremo, em reação a ele, nós tendemos ao outro, de maneira brusca, e não se percebe que, na verdade, se está cometendo um vício tão nocivo quanto o outro extremo. Dentro do protestantismo, surgiram correntes de linha entusiástica, de linha pneumática, vamos assim dizer, como reação ao próprio racionalismo protestante. O protestantismo surge filho do seu tempo, no século XVI, em que começa a agraçar uma série de eventos renascentistas, a ideia de um empirismo, de um racionalismo, etc., e isso entra para o mundo da religião. O protestantismo foi gerando formas cada vez mais racionalistas, como o calvinismo, por exemplo, a doutrina da predestinação. E o fato é que, dentro do próprio protestantismo, surgem reações que dizem o seguinte, olha, a fé se tornou muito racional, falta espírito, falta moção, falta emoção. Então, surge, por exemplo, já no século XVII, o pietismo. O pietismo foi uma reação ao racionalismo que vinha do século XVI. Certo. Então, o pietismo começa a prezar mais pela oração, pelas práticas de piedade, em detrimento do estudo da palavra, da doutrina, ainda que fosse doutrina protestante. Depois, no século XX, surge o movimento pentecostal. Aqui, eu não identifico o movimento pentecostal como heresia, necessariamente, mas como um movimento espiritual que busca ressuscitar aquelas manifestações pneumáticas, manifestações do Espírito Santo, manifestações carismáticas, que eram abundantes no início da Igreja que, por causa de heresias, justamente foram descreditadas. É claro que, em virtude de surgir em meio protestante, a Igreja Católica olhou para esse fenômeno com bastante reticência, em boa parte do século XX, até que, na década de 60, após o Vaticano II, com uma retomada da pneumatologia do próprio Ocidente, com o Vaticano II, a Igreja começa a se perguntar sobre a validade ou não de ações pneumáticas na história. E há uma entrada do movimento pentecostal dentro da Igreja Católica, porém, um movimento lido a partir do paradigma da tradição e do magistério, na esteira dos dois mil anos de cristianismo, que é o que nós chamamos de renovação carismática. A renovação carismática é a entrada do movimento pentecostal em igrejas de matriz histórica, não apenas na Igreja Católica. Outras igrejas chamadas históricas, luteranas, batistas, até algumas comunidades ortodoxas, anglicanas, receberam o movimento pentecostal dentro das suas comunidades. Então, o movimento pentecostal entrando em comunidades de origem histórica, nós chamamos essa entrada de renovação carismática. Nós temos uma renovação carismática católica, a nossa. existe renovação carismática luterana, batista, anglicana, nós temos a nossa. Aquelas experiências relidas à luz da Sagrada Escritura e da tradição de dois mil anos. Essa relação com a renovação carismática católica, esse movimento pentecostal, que não nasceu exatamente com a virada do século XX, tem alguns vestígios anteriores a isso, mas a gente poderia atribuir o papado de Leão XIII, algum tipo de relação com essa nova ação do Espírito Santo na igreja a partir do século XX? Absolutamente. É graças ao pontificado de Leão XIII que a pessoa do Espírito Santo adquire relevância, adquire visibilidade no cenário eclesial. O papo Leão XIII, ele trocou correspondências com uma beata chamada Helena Guerra, era da cidade de Lucca, na Itália, final do século XIX, ela cria uma comunidade religiosa chamada Oblatas do Espírito Santo, inclusive pouca gente sabe, mas Helena Guerra foi catequista de Santa Gema Galgani, Gema Galgani é também na cidade de Lucca e Santa Gema é mais conhecida, mais popular em virtude da sua devoção pela paixão de Nosso Senhor, que foi apresentada a Santa Gema por Helena Guerra. na cidade de Lucca. E Helena Guerra, uma apóstola do Espírito Santo, sentiu um chamado de Deus para propagar a devoção, para propagar a adoração, a visibilização da pessoa do Espírito Santo que no modo de ver dela estava meio que relegado à penumbra. Está até aparecendo aí na tela a imagem da Beata Helena Guerra. Então Helena Guerra escreve cartas que ela envia através do bispo da cidade da Diocese de Volpe, esse bispo era um diretor espiritual da Beata Helena Guerra e através desse bispo ela envia cartas a Leão XIII dizendo do anseio dela, ela delibera muito nas suas cartas daquilo que era a sua teologia do Espírito Santo, ela na sua simplicidade praticamente fez teologia, era uma doutora da teologia do Espírito Santo e ela escreve muito ao Papa Leão XIII. Ele nunca respondeu diretamente às cartas da Beata Helena Guerra, porém, não há como duvidar de que ele dá uma resposta não à Helena Guerra mas a toda a igreja inspirada nas cartas dela que ele recebeu. Quando ele escreve a encíclica Divinum Ilud Munus, que é uma encíclica, é a primeira encíclica da igreja católica que fala exclusivamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Veja só, numa igreja de dois mil anos nunca houve um documento. Às vésperas do século XX. Às vésperas do século XX. Então, podemos dizer, em mil e novecentos anos de igreja nunca foi escrito um documento exclusivamente sobre a pessoa do Espírito Santo aqui no Ocidente. pela primeira vez é o Papa Leão XIII quem o faz. É inegável que há uma influência da Beata Helena Guerra com essas cartas. Não somente isso, o Papa Leão XIII na virada do século de 31 de dezembro de 1900 para o dia primeiro de janeiro de 1901 ele faz uma vigília na Praça de São Pedro e antes de dar a benção à Orbe ele entoa o Vene Creature Spiritus e consagra o século XX ao Espírito Santo. Faz essa consagração oficialmente da Praça do Vaticano. Padre Douglas, então como a gente estava conversando no bloco anterior essa novidade do século XX essas ações extraordinárias e ordinárias do Espírito Santo na igreja inclusive por inspiração do próprio Espírito Santo já através do Papa Leão XIII no início do século XX tudo isso. Então a gente vê também a renovação carismática católica como o senhor já contou no bloco anterior diante dessa realidade bonita e de ação divina. Obviamente não foi um grupo de homens que se reuniu e falou assim vamos criar a renovação carismática não foi a história não é assim a gente já aqui no programa a gente já entrou inclusive em outras ocasiões a falar dessa história da renovação carismática católica dentre essas práticas que dentro e fora da renovação carismática católica foram surgindo foram surgindo no século XX como é que a gente pode entender o que é a ação do Espírito Santo como é que a gente pode peneirar o que pode ser um possível exagero de que maneira a gente encara tudo isso, padre? Olha, o Espírito Santo ele age em duas vias ele age inspirando a instituição e movendo os fiéis movendo a igreja por meio de dons então a instituição a hierarquia uma certa rigidez que norteia que equilibra e ao mesmo tempo uma dimensão carismática livre como um vento que sopra uma complementa a outra no que se refere a ação do Espírito Santo é necessário atentar a essas duas rodas da locomotiva a instituição e carisma por quê? porque pode haver exageros em absolutamente tudo quando se superestima uma em detrimento a outra olha, eu identifico por exemplo como a ação do Espírito Santo no século XX embora tenha começado já um pouco antes o século XIX o surgimento da doutrina social da igreja por Leão XIII também Rerum Novarum depois a palavra doutrina social da igreja pela primeira vez surge na 40º ano 40 anos depois já bem depois de Leão XIII mas é ele quem redige um primeiro documento social isso é um ponto de chegada isso é uma novidade na história da igreja de dois mil anos então o Espírito inspira a doutrina social agora podem haver desvios no uso dela pode haver que em nome do social se deixe ideologizar etc então é necessário receber a inspiração e a obediência à igreja uma outra ação do Espírito Santo no século XX o movimento bíblico que começa ali às vésperas do concílio inclusive são movimentos que preparam o Vaticano II movimento bíblico movimento litúrgico que são movimentos de clérigos leigos que começam a tomar a Sagrada Escritura nas mãos ou seja um estudo com um ardor renovado movimentos como o concílio de cristandade que é da década de 30 protagonizando os leigos para o estudo da Escritura para conhecer melhor a doutrina Sagrada Liturgia então esses movimentos todos começam antes do concílio já havia fora da igreja católica um movimento pentecostal havia um movimento pentecostal que reacendeu de maneira massiva coletiva as manifestações dos dons do Espírito Santo você dizia muito corretamente no outro bloco que essas manifestações sempre existiram na igreja de fato sempre houve profecia sempre houve cura sempre houve milagre sempre houve revelações inclusive dons de línguas sempre existiu na igreja católica de dois mil anos esses dons nunca cessaram só para dar um exemplo para a gente ficar nesse assunto aquilo que aconteceu na vida dos santos por exemplo na história da igreja muito distante da renovação carismática católica podem ser considerados dons carismáticos perfeitamente sim existem dois tipos de manifestação do Espírito Santo possíveis na vida do cristão a manifestação carismática e a manifestação mística certo então a manifestação mística claro que foi de alguns agora a manifestação carismática essa é comum a todos não há um santo de vida cristã heróica no qual você não identifique um carisma do Espírito Santo diversos quantos santos tinham o dom da locução interior ouviam a Deus Teresa de Ávila João da Cruz Joana d'Arc Francisco de Assis enfim inúmeros santos que tinham essas locuções interiores dons de profecia dons de impor mão e curar mesmo dons de línguas Santo Inácio de Loyola tinha uma experiência de glossolalia que ele chamava de loquela ele dizia que em momentos de oração se pegava dizendo emitindo sons que ele não compreendia Agostinho de Ipona lá no século V chamava de júbilos e toda a comunidade de Ipona experimentava essa efervescência carismática então isso sempre existiu na igreja o que deixou de acontecer lá da igreja antiga até o século XX é que essas experiências fossem vividas de maneira comunitária coletiva e isso realmente cessou você encontra na espiritualidade pessoal pontual de alguns homens e mulheres na história da igreja nós sabemos dessas manifestações porque as vemos em santos que foram canonizados mas nós podemos ter certeza de que muitos não foram beatificados canonizados tem a sua vida oculta até hoje mas foram pessoas santas e muito provavelmente fizeram experiências carismáticas das quais nós não temos conhecimento porque se os santos fizeram então com certeza outros também o fizeram agora no século XX o que surge é uma efervescência coletiva então comunidades inteiras fazendo experiência de derramamento do Espírito Santo neste formato então grupos que começam a falar em línguas grupos de pessoas que começam a ter experiências de locução interior é um termo mais técnico da espiritualidade ouvir Deus dentro por isso locução interior o Espírito Santo revelando coisas da vida dos outros ou anunciando coisas do futuro profecia enfim grupos de pessoas orando por curas milagres e acontecendo de maneira mais mais ordinária até vamos dizer porque era já era extraordinária agora acontecendo de maneira massiva quase que diariamente nessas reuniões isso começa a acontecer em ambiente protestante há que se dizer a igreja católica assiste a esse fenômeno mas não se envolve porém ele cresce de maneira vertiginosa no século XX quando se fala em movimento pentecostal nós estamos falando do único movimento religioso na história da humanidade que se multiplica de forma numérica como nunca se viu não há nada não há nenhum precedente na história da humanidade de que uma efervescência religiosa tenha adquirido uma proporção numérica tão grande em tão pouco tempo como o movimento pentecostal aliás se há que se dizer um precedente o próprio cristianismo no império romano então um movimento que sem nenhuma estratégia sem nenhuma política sem nenhum endosso institucional muito pelo contrário de repente cresce se prolifera quer dizer só pode ser algo de Deus diferente com todo respeito mas diferente de um Islã que cresceu com estratégia bélica houve estratégia bélica houve a força houve a arma a espada então houve uma estratégia para aquela expansão diferente dos grandes impérios das civilizações antigas cresceu com estratégia bélica agora cristãos eram um aglomerado de analfabetos e letrados mulheres pobres e de repente tudo se multiplicou e o movimento pentecostal foi da mesma forma o movimento pentecostal ele é praticamente uma reprodução histórica do fenômeno de pentecostes por isso ele recebe esse nome de pentecostal ele começa nos Estados Unidos num período onde ainda era muito forte a segregação racial é sabida por muitos que os Estados Unidos passou por esse período histórico de divisão entre brancos e negros enquanto classes sociais e o movimento pentecostal começa entre os afro-americanos entre negros totalmente relegados à penumbra à margem da sociedade como eram aqueles cristãos da comunidade primitiva eram pescadores eram ex-cobradores de impostos ex-elotas quer dizer tudo que havia de pior na sociedade judaica foi o que Cristo pegou e transformou em comunidade sua e pessoas sem pegar numa arma e sem derramar sangue alheio a não ser o próprio sangue dominar o mundo inteiro em 300 anos a mesma coisa aconteceu com o fenômeno pentecostal homens e mulheres numa sociedade em que a mulher também era desprezada era diminuída homens e mulheres negros começam uma movimentação que rapidamente se alasta por todos os Estados Unidos e para fora dos Estados Unidos a princípio em igrejas de vertente protestante chega um momento em que esse movimento ele bate as portas da igreja católica na proporção que ele cresceu cedo ou tarde bateria as portas da igreja e foi aí que começou o movimento da renovação que como você disse já tivemos outros programas tratando das origens mas o fato é que ele começa ali e eu ouso dizer aqui para você para todos os telespectadores uma apreensão de o porquê o Espírito Santo começou esse movimento fora da igreja católica eu me questionava sobre isso nós somos a igreja a igreja de Cristo por que não começou aqui o movimento pentecostal na igreja católica quem me deu essa resposta foi um pastor evangélico lá nos Estados Unidos numa pregação dele que eu ouvia lá num congresso que eu fui e lá esse pastor dizia eu creio que o movimento pentecostal começou em ambiente protestante por misericórdia para com os protestantes porque existe no protestantismo uma aversão a receber qualquer coisa que venha do catolicismo porque o protestantismo não tem um arcabouço teológico e doutrinal para discernir então começou no movimento no mundo protestante porque a igreja católica teria condições no futuro porque ela tem um arcabouço uma tradição magistária ela teria condições de identificar um fenômeno e discerni-lo se vem de Deus ou não independente de onde ele está pululando mas a igreja tinha um arcabouço um patrimônio para verificar se ali ele tinha correspondente e poderia incorporar então essa foi a estratégia que o Espírito Santo utilizou para ligar os cristãos protestantes ou não no século XX interessantíssimo padre essa conversa pena que a gente não tem mais tempo para continuar mas muito obrigado pela sua colaboração seus ensinamentos no programa de hoje queria pedir para eu encerrar o programa por gentileza nos dando a bênção para a gente encerrar com tudo isso que aprendemos hoje com a bênção de Deus e desse mesmo Espírito Santo que possa alcançar todos os nossos amigos telespectadores maravilha Senhor eu te peço que completes no coração dos irmãos e por caminho só por vós sabidos e conhecidos tudo aquilo que a nossa fala nestes dois programas não foram capazes de realizar abençoa o teu povo que nos acompanha em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém o time é que a gente sabe é tudo que é um amor que é que é o que é o que é que é o que é só que é o que é que é o que é o que é que é o que é